Música A gente vê que o prédio é daquela época ainda. Sim, sim. Tudo que você vê aqui tem 80 anos. Baleiro, balcão de mármore. Como você bem falou, hoje eu sou a terceira geração. O meu filho, o Felipe, está com 10 anos. Ele já gosta de colocar foto no Instagram, nós temos no Instagram também. Ele já vai fazer as mídias de vocês. Exatamente. E eu sei que você, a Erika, vocês têm outras empresas, né? Uma TED-evento muito legal. E estão mantendo a venda aqui para continuar com a história do seu pai? Exatamente. Com o falecimento do meu pai, a gente se viu no impasse. Se mantinha aberto e preservava toda a memória dele. Ou se a gente só cuidava dos nossos negócios e, infelizmente, fechava. Mas pensamos, refletimos bastante e chegamos à conclusão que era melhor a gente manter isso aberto, a mercearia, a venda, né? Como muitos falam, para preservar a memória, todo o legado do meu pai. Ah, então, o Juliano me deu essa missão. Perguntou para mim se eu topava entrar nessa e administrar junto com ele aqui, né? E deixar o legado do seu Zé fluir ainda por muito tempo, né? E aí eu lancei aqui os itens procurados, né? O pessoal chega aqui e eu anoto tudo que tinha da época, pergunto o que eles sentem falta e tento achar no mercado para poder colocar aqui, vender e abastecer como era, né? Assim, a gente não colocou nem um terço das coisas que tinham aqui na época dos seus Zé, que eu vejo em algumas fotos e tudo, mas a gente está tentando chegar nesse patamar que ele tinha aqui de itens e diversidade e atender como ele atendia, né? O pessoal busca aqui um sorriso pela manhã, um papo no balcão, né? Mesmo nessa atualidade, todas as contas chegam em casa, conseguem pedir pela internet, a gente ainda atende pessoas que gostam desse contato no balcão. E é isso, eu vou tentando administrar aqui enquanto Deus me der oportunidade e força. Então é que, Juliana, é um ponto histórico de Belo Horizonte, né? Por quê? 80 anos, né? Um pouco mais novo do que a capital esse comércio, mas que conta aí boa parte do nosso passado. Sim, a gente, aqui no comércio, nós tivemos uma curiosidade depois de pesquisar, nós somos o quarto CNPJ de Minas Gerais. Quarto CNPJ? CNPJ, já fomos eleitos entre os três estabelecimentos mais tradicionais de Belo Horizonte, em uma campanha feita aí na mídia, graças a Deus. Então, assim, não tinha como não preservar, né? Essa memória, todo o legado. E meu pai, assim, ele nunca quis expandir, ele sempre quis deixar isso da forma que estava. E ele tinha um compromisso social muito grande, né? Até mesmo dos horários de abertura e fechamento. Ele abria às 7 horas da manhã e fechava às 22 horas. Por quê? Trabalhava muito. Porque ele falava, isso de segunda a segunda. O único dia que ele fechava e ainda a gente mantém isso é sexta-feira da paixão, pela nossa religiosidade. Mas ele falava, olha, eu abro muito cedo e fecho tão tarde, porque eu tenho um compromisso com os moradores do bairro, porque eles saem cedo e, às vezes, os comércios não estão abertos e eu tenho que estar aqui para atendê-los. E quando eles retornam do trabalho também, eu tenho que estar aqui para poder servi-los. Hoje, a gente não consegue manter esse horário. Hoje, a gente abre de 9 da manhã às 20 horas, mas também de segunda a segunda. Mantendo o compromisso, seu pai. Mantendo o compromisso. Bom demais. Meu irmão, parabéns aí. Obrigado. Por manter a história do seu pai viva, do seu pai, do bairro Aparecida e de Belo Horizonte. E obrigado por vocês reconhecerem isso e nos procurarem aí para a gente poder passar um pouco da memória dele, do comércio para todos que assistiram o programa aí, que eu sei que a audiência é enorme. Isso aí. E a gente sempre procurando. Coisas da Roça em BH. Esse sentimento gostoso do mineiro de atender bem, de ser amigo e de ter muito carinho com o próximo. Juliano, você tem água boa aí? Tenho, tem água viva. Ah, menino, olha só. Aqui na venda do Zé Totó tem água viva. Por quê? É a melhor água do Brasil, gente. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. Você pode tê-la no galão de 20 litros e também a roda d'água. Outra fonte do grupo igualmente leve e boa para a saúde. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, ligue para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água viva, roda d'água, viação, cipó e você. Água viva, beba e sinta a diferença. Nós estamos fazendo um programa especial sobre vendas de BH, mas eu não aguentei. Dei um pulinho aqui em Itabirito na venda arco-íris para conversar com o seu Zé. O senhor está bom? Estou. Deixa eu falar com o senhor há quanto tempo o senhor tem essa venda? Tinha 19 anos. E ela fica aqui na esquina de quais ruas? Rua de uma pessoa e travessa Santa Cruz. Começa, seu Zé, que o senhor teve a ideia de montar essa venda. Eu tinha um bar, então eu queria separar da sociedade. O senhor tinha um sócio no bar? Tinha. Aí o senhor que estava aqui falou, o senhor Bento trouxe a mercearia. Então é agora. Aí eu comprei a mercearia. Ah, já tinha mercearia antes? Tinha, mas era assim. Não era nada mesmo que tinha aqui. E naquela época vendia mais do que hoje? Como é que era? Não, é hoje que vende mais. É? Ah, é sem dúvida. Não repara o barulho não, gente, que essa rua é a mais movimentada. Itabirito é assim mesmo. É 11, é caminhão, é carro. Agora só anota ainda? É mais cartão? É mais picos? Não, não. Como é que está isso? Não, isso tem coisa de anotar, acabou. Com cartão acabou isso. Mas o Maurão que está tomando ali disse que vai anotar. Vai não. Hein? Vai não. Vai, Maurão. Volte. Você veio. Não tem mais caderneta não. Isso acabou. E o que o pessoal vem mais procurar aqui? Mais procurar é salívio aí, queijo, doce, né? É, tudo caipira, né? E o senhor vem cá todo dia? Não, vem não. Os binhinhos que estão tocando mesmo. Eu não venho, eu não venho. O senhor só vem para dar entrevista e pegar o dinheiro. Só. E os binhinhos estão passando um troco bom para o senhor ainda? Ah, tá. A sobra é minha, né? A sobra. A sobra? A sobra. Mas tem que ver se você deixa sobrar, né? Deixa, deixa. Tá jóia, então. Seu Zé, parabéns aí pela minha searia, né? E que o senhor continue aí com os filhos, levando essa tradição de Minas por muito tempo. Se Deus quiser. Se Deus deixar, nós estamos aí, né? Deus vai deixar, sim. Deus vai deixar, porque Deus gosta de coisa mineira, seu Zé. BH ainda tem vendas, como no interior. Você encontra tudo que você quer de Minas Gerais. Agora, você que está longe, não tem uma venda dessa perto, eu vou te dar uma dica. É a loja do Viajando com Toledo. Nós estamos vendendo tudo de bom que tem em Minas Gerais. É isso mesmo, doces de várias qualidades, os melhores. Tem bonés, tem uísque, tem cachaça. Tudo que você quiser. Até santo, gente. Olha só esse santo de madeira. Que maravilha, num preço excelente. Valorizando também os artistas do nosso estado. Então, entre agora mesmo na loja do Viajando com Toledo e tem um pouco de Minas Gerais na sua casa. E usando o cupom VIAÇÃO10, você ganha 10% de desconto em todas as contas. A gente continua conversando aqui com o Ronei Bicho Solto, que está aqui com três bandas em uma, um show. E vocês se apresentam aonde, Ronei? No Ponto do Espeto, de 15 em 15 dias, lá no bairro Caissara, na Avenida Carlos Júnior 470, ao lado ali do Ziriguidum Forró da Madrugada. Isso é legal. E no interior, vocês têm se apresentado, participam de festas também? Sim, BH é região, Itaúna, Itabirito, Igarapé. Nós já fomos para o Rio de Janeiro fazer show também, num grande encontro de compositores. Porque tem esse projeto de compositores também do Brasil, do Rio de Janeiro, que é um braço em Minas. Eles vieram aqui, nós fomos lá, fomos muito bem recebidos. Estamos aí com projetos para fazer em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, em todo lugar que tiver samba de raiz. E quem quiser contratá-los, como é que faz? É só chamar no 319-8749-5174, Ronei Bicho Solto, vou seguir lá, Ronei Bicho Solto Oficial. Então aí, gente, todos os contatos, né, dessa turma boa de samba que está aqui hoje na aviação Cipó. Nós vamos ouvir mais um pouquinho da música deles e daqui a pouco a gente entra com a que eles fizeram especialmente para o Zé Totó. Não foi isso? Isso, armazém do Zé Totó. Daqui a pouquinho. Música Entregou o periquito, dedurou a maritaca. Entregou o periquito, dedurou a maritaca. Eita, papagaio caguete! Música Música Música